Eu vou te levar em casa tudo Bebeu pra pôr de vento, meu amor E te levar, voar comigo na casa do sol Eu vou te levar em casa tudo Bebeu pra pôr de vento, meu amor Vou nunca abaixar Dessa coisa de poder cantar E voar bem mais além Do que se possa pensar Casar a dor e o risco Se viver é preciso Pra morrer de tensão Achar o jeito secreto Te penetrar no concreto Entrar no teu coração E te levar Vá comigo nas aras do sol Vou te levar Vá comigo nas aras do sol Vou te levar Vá comigo nas aras do sol Vou te levar Vá comigo nas aras do sol Vou te levar Vá comigo nas aras do sol Vá comigo nas aras do sol Vou te levar Vá comigo nas aras do sol Vá comigo nas aras do sol Vá comigo nas aras do sol Vá comigo nas aras do sol